Gente, se liga na nova coleção do McDon't. São sete bonecos, mas aqui só tem seis, como vocês estão vendo, porque eu não consegui achar a margarida, acabou. O que chega até sem graça, sabe? Porque ela é minha personagem favorita. Mas assim, já estamos com 90% da coleção, tá bom demais, né, gente? Vou abrir todos aqui pra vocês terem uma tão como é, vou pegar na sorte. Mickey, o rei! Brinquedo agora tudo é prático, ó, tem até o molde pra você tirar, ó. Tá pronto, aberto! Que bonitinho! Ele veio nessa nave aqui, e vocês estão vendo que ele tem esses negócios? Porque junta todos, tô doida pra abrir o resto, um de um tono, ó. Esse aqui vai ser o carro-chefe. De começo eu achei que ele não fazia nada, mas na real quando eu mexia ele, ó. Olha! Foguete não tem. Abri agora o Pluto, que na minha opinião é mais bonito que o carrinho do Mickey. E quando você não conhece ele, vai, anda aí. Tem um hipopótamo! Não dá pra ver muito, mas hipopótamo tá desse jeito. Abri agora o Donald, pelos olhos dele a gente já sabe que brinquedo que é esse do parque, né? Porque eles estão todos pirando em parque. Nossa, esse aqui é meu favorito. Vai, faz aí. Nossa, até o cachorro tá doido pelo brinquedo. Abrimos esse tribo, que primeiro vamos juntar eles aqui, né? A primeira parte do nosso... Pra encaixar é só colocar nessas partes aqui, ó, gente, ó. Só colocar aqui. Eu acho que eu coloquei. Vamos ver se aqui vai dar certo. Nossa! Nossa! Mostrei esses três, vou abrir esses três na parte 2. E junto com a Margarida que eu vou achar ela, beleza? Então já segue aí pra não perder. Parte 2 dos brinquedos McDonald's da Disney. Já mostrei o que esses três faz na parte 1 que tá aqui na legenda pra vocês darem a assistida. Agora bora pra parte 2 e vamos começar com essa bonitinha aqui, né? A Minnie, pelo jeito, é do Jurassic Park, né? Porque ela tá com um dinozinho aqui. Porque são todos do parque da Flórida, porque eu entendi que eles estão nos brinquedos. Mas o que ela faz? Vamos ver. Vamos ver. Tá, dela mexe de... É, dela mexe mais sem graça até agora. Realmente a Minnie não faz tanta coisa, ela só anda. Porque todos tem essa parte aqui que faz o brinquedo mexer, ó. Que nem eu mostrei na parte 1. Mas ela não tem. Só que embaixo tem o nome lá do... Acho que do brinquedo. Embaixo de todos também tem. Mas ela tá bonitinha, mas é que é mais sem gracinha. Vamos agora por... Ai, pateta! Ó, ele tem um negócio que ele faz alguma coisa. Vamos ver o que ele faz, então. O que você faz, senhor pateta? Ah, ele mexe. Ele mexe. Vamos ver que melhor... É! Donald, o melhor até agora. E o resto é legal, mas esses dois aqui não é tão bacana não, gente. Mas são bonitinhos. Agora que eu percebi que é um outro pateta. Por enquanto eu tô sem margarida, mas se eu conseguir ela eu gravo no final desse vídeo. Ah, esse aqui é um pateta mais bonitinho. Ó, um trenzinho do Mickey e tudo. Nossa, esse trenzinho tá muito bonito. Ele faz alguma coisa também. Vamos ver se ele é melhorzinho que o outro, né? Vem, minha pateta! Gente, que bonitinho! Nossa, eu vi! Esse aqui, então, é a nova coleção dos brinquedos do McDonald's da Disney. Falta só a margarida. E eu sei que nos Estados Unidos tem três versões que aqui não vai ter, infelizmente. Mas assim, gente. Eu recomendo o Donald's, tá? Foi o mais legalzinho. Mas todos são muito bonitinhos, tá? Lembrando que, assim, eles juntam todos, tá bom? E a Tikka me esquece a conseguir a margarida, gente! E ela veio naquela bola. Aquela bola principal do parque, que eu nunca sei pra que que é. Mas aqui no brinquedo ela faz isso, ó. Ela não parou. Ai, tibiditinha! Enfim, agora ela está aqui no parque inteiro da Disney, gente. Ai, que coisa linda! E ficou desse jeito a nossa parque da Disney. Nossa atração final com pateta. Olha isso, gente! Alguns não estão encostando, né? A margarida ali pra paradinha. Mas é basicamente isso. Mas agora eu quero saber qual dessas você escolheria primeiro. Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. E não esqueçam de me seguir pra mais. E não esqueçam de me seguir pra mais. E não esqueçam de me seguir pra mais. E não esqueçam de me seguir pra mais.